Gastou uma grana? Não, eu fui patrocinado, graças a Deus. Que ótimo, hein? Não, se não, eu não voltava de rádio. Nossa, e eu fui, pô, moro em São Paulo. Eu fui no voo de São Paulo, só com o Palmeirense. Eles estavam bem quietinhos. Na volta, estavam insuportáveis. Na volta... É, meu amigo. Puta, tipo... Eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense, né? É. Mas eu zoio muito o Palmeiras. Eles vieram me zoando. Meu direct foi pro caralho. Eu tinha mandado... Quando o Flamengo foi eliminado pro Atlético Paranaense, eu mandei uma DM pro diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falando, ó, amanhã eu quero uma reunião às 16 horas com todo mundo e me liga pro FaceTime que eu vou comer o rabo de um por um, porque a nossa única sorte é que a final da Libertadores é contra o Palmeiras. Isso saiu em todos os blogs do Palmeiras. Quando o Flamengo perdeu, os palmeirenses tudo me mandaram. Que do caralho. Cara, você é loucão. Você foi pra lá, velho. Que legal, né? Fui pra lá, não. Fui embora. Mas eu mesmo, porra, emocionante. Mas já com a faixa de campeão, né? Não, eu cheguei gritando no ônibus de Palmeiras. Vai tomar no cu, porco! Gritando pra caralho. Os caras... Aguenta. Aí voltamos, mesmo a galera. Triste. Nossa senhora. Botando um fone de ouvido. E depois... Nós cancele. Depois tirando a... É, nós cancele. Tirei a camisa do Flamengo, botei no saco. Quietinho com bonezinho. É, bonezinho. Másco e óculos escuros. Vou duas da manhã. Másco e óculos escuros. Você voltou duas da manhã depois do jogo? Não. Puta merda, velho. Só palmeirense, não vou, gritando. O pessoal dormia aqui. Pô, morra aqui. Calma. Morra aqui, porra. Faltou planejamento nessa viagem, porra. O quê? Tu poderia ter pego o galeão, porque aí tu ia... Porra, mas vai pra lá pra voltar. Claro, porra. Pelo menos você ia ter uma viagem, pelo menos, mais prazerosa. Teve gente. Não serviu a zoação, né, meu? Cara, teve gente. Que a gente encontrou, inclusive, lá no aeroporto do Uruguai. Os caras, velho, foram de ônibus. Quando voltou, os caras saíram depois do jogo, que foi sábado o jogo. Os caras iam chegar no Rio na segunda. É, isso mesmo. Ô, meu velho, tô te falando. Eu tô chegando na TV, pedi pro meu diretor, falei, cara, você me desculpa aí, que eu vou atrasar alguns minutinhos. Eu fiquei parado 20 minutos. Eu fui pegar a saída da Marginal, e tem na rua, tem um negócio do Palmeiras ali. Sim, não, no Matarazzo. Não, não, a escola de samba ali é... Ah, Mancha Verde. Mancha Verde. Sei, sei, sei. Que é a saída da Marginal ali. Na Marquete São Vicente ali. Porra. Chegou oito ônibus, e todo mundo saindo, e eu parado. Eu falei, mano, os caras vieram do jogo agora, segunda.